Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Foi aqui o Isaac Diversões! É isso aí amiguinhos, e começamos mais um Isaac Diversões. E hoje a brincadeira vai ser super hiper mega blaster. Vai ser a prova da mímica. E a mãe vai estar aqui ó, pra ajudar o Isaac a ler todos os bichinhos que vai estar nos papéis. É isso aí, e bora! E já chega chegando o amiguinho, explodindo de like né filho? E a brincadeira da mímica vai ser o seguinte. Tem uns papéis aqui ó, o Isaac vai escolher um papel certo? Pode escolher filho, já um papel. Aí ele vai abrir certo? E não pode mostrar pro papai, o papai vai tampar o olho aqui. E você vai mostrar só pros amiguinhos pra câmera. E vai levar lá pra sua mãe tá bom? Pra ela ler pra você. Então vai, o papai vai tampar o zóio aqui, tá bom? Vou tampar o zóio aqui amiguinho. Então pode mostrar, mostra pros amiguinhos filho. O papai tá de olho tampado, mostra aí pros amiguinhos na câmera. É isso aí amiguinho, vocês conseguiram ver? Então esconde agora aí Isaac, o papai vai destampar os olhos. E agora leva lá pra sua mãe ver, leva lá, que ela vai olhar. Aqui você falou com a sua mãe? Ela te falou qual bichinho que é, que é pra você imitar? Sim. Então pode começar que eu vou tentar descobrir. Pode imitar o bicho então. Eita. Eita, equilibrou. Oxi. Ah. Eita, é cachorro. Como que é? Ah, já sei. Essa é muito fácil. É um sapo. Acertei. Acertei um pontinho pra mim. Agora é minha vez, eu vou escolher. Qual que vai ser o que eu vou imitar? Isaac, então o papai vai escolher, hein. Vamos ver qual que eu vou ter que imitar. Eita, sabuquinha. O que que tá acontecendo aí, filho? Tá nervoso? Eita. Amiguinhos, foi este daqui que o papai vai ter que imitar. Vocês estão vendo? O Isaac não pode ver, hein. E esse vai ser o bicho que o pai vai imitar. Bora lá. Isaac, eu vou fazer a mímica pra você. Vamos ver se você vai descobrir, hein. Tá bom. Deixa eu ver. Ai. Cobra. Acertou de primeira. Oxi. Eita, acertou, hein. Um pouco, Isaac. Está um a um, Isaac. Diversões espatadas. Você tá com um pontinho. Eu estou com um. E agora é a sua vez de escolher o bicho que você vai imitar. Escolhe aí. Esse? Pera aí que eu vou fechar o olho e você abre o papelzinho pra mostrar pros amiguinhos. Pode abrir. Mostra aí pros amiguinhos. Conseguiu abrir já? Tá difícil aí, ó. Conseguiu agora? Eita, Isaac. Mostra aí pros amiguinhos que eu tô aqui com meus ozinhos tampadinhos. Pode mostrar. Eita, mostrou? Sim. Pode ir lá então levar pra sua mãe. Pra sua mãe ler pra você, hein. Eita, Isaac. Voltou. Você falou pra sua mãe pra ela ler pra você? Sim. Ela leu? Então pode imitar qual que é o animal que você vai imitar pro papai. Oxi. É cachorro com carrapato. É cachorro com carrapato, né, Samuel? É um cachorro com carrapato. Olha só. Não. Ah, essa é fácil também. É um macaco. É um macaco, Samuel. Acertamos um pontinho pro pai. Super e per mega blaster. Eita, agora é minha vez de escolher. O Isaac tá com dois e eu tô com um pontinho. Vamos ver qual animal que eu vou escolher, amiguinhos. Deixa eu abrir aqui. Aqui, amiguinhos. Esse vai ser o animal que o papai vai imitar. O Isaac não pode ler. Ai, ai, ai. Ele não pode ver. Vai ser esse, amiguinhos. Já volto com a mímica. E lembrando, é o Isaac que tá filmando o papai, hein. Eita, a muquinha tá te olhando. Ah, bepetinho. O papai vai fazer uma mímica agora, tá bom? Amiguinhos, como será que eu vou imitar esse bicho pro Isaac? Deixa eu ver. Ai, já sei. Tá ali. Eu nem terminei de imitar, caramba. Eu acho que você acertou mesmo. Você acertou, viu, Isaac? Nossa, você é muito esperto, cara. Meu Deus. Isaac, diversões. Está tudo empatado, hein. Agora eu quero ver, hein. Pode escolher o animal que você vai imitar. Opa, deu um branco aqui na minha cabeça. Sem olhar. Isso aí. Abre aí que o pai vai tampar o olho aqui. O pai não pode ver, hein. Ó, amiguinhos. Eu tô tampando o olho, hein. Ó. Tá vendo? Agora o Isaac tá escolhendo ali. Olha aí, Isaac. É esse? Escolhe aí, não. Pode mostrar? Isso. Mostra pros amiguinhos. Chega bem perto da câmera. Mostrou? É isso aí. Então bora lá pra você imitar, rapaz. Eita, Isaac. Você perguntou pra sua mãe qual que era... O que que tava escrito aí? Não pode falar. Você perguntou? Ela falou. Então agora você vai imitar o bicho que ela falou. Pode imitar. O papai vai tentar descobrir. Deixa eu ver. Opa. Já foi pro chão. Oxe, rasteja sim. Largato. É largato. Não. Oxe, que bicho estranho. Deixa eu ver. Não é largato rasteja. É cobra. Não, cobra já foi. Ele só fica assim? Ah, já sei. Ele tá muito devagar. Ah, já sei. Tá na cara, Isaac. Sabe qual que é? É o bicho preguiça. Certa a resposta? Ai, eu acertei. Está 3 a 2. O papai está ganhando. Eita, agora vamos pro próximo pro papai fazer a mímica. Qual bichinho que eu vou imitar? Ai, 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 ó. Eita, filho. É a vez do papai. Mexe bem que eu vou escolher. Deixa eu ver qual bicho que eu vou escolher. Eita. Bora abrir aqui rapidinho. Que eu sabia de vira de costa. Você não pode ver não, hein? Eita, tá difícil aqui, amiguinhos. Calma aí que eu tô conseguindo. Tô conseguindo, conseguindo. Tá vendo? Ó. Esse é o animal que o pai vai ter que imitar. É isso. Amiguinhos, vamos ver qual que vai ser o bicho que eu vou imitar. Vamos ver se o Isaac vai descobrir. E olha só, ele que está filmando lá, hein? Pode começar? Eu vou começar, hein, Isaac. Será que você vai descobrir? Deixa eu ver como que eu vou fazer. Já sei. Um leão. Não. Um cachorro. Oh. Como que você descobriu? Você não correu. Comecei direito. Você descobriu, cara. Aponteceu 3x3. Aí sim, hein? Que diversões está 3x3. E agora é sua vez. Vamos ver qual bichinho o Isaac vai imitar. Isso. É esse? Qual que é? Eu vou escolher você. Eita. Agora abre aí que o papai não pode ver. Eu vou tampar o olho aqui, hein? Tô com o olho tampadinho. Isso. Abre aí certinho e mostra aqui para os amiguinhos ver, tá? Conseguiu abrir? Eita. Conseguiu agora? Sim. Mostra aqui na câmera. E mostrou para os amiguinhos. Agora vamos ver. Eu vou tirar a mão do olho aqui, viu, Isaac? Agora vamos ver qual bicho o Isaac vai imitar e se o papai vai acertar. Isaac, sua mãe falou para você qual que era o bicho para você imitar. Sim. Então você já sabe? Sim. Eita. Então pode começar a imitar que eu quero descobrir. Qual que é esse bicho que você vai imitar na sua mímica? Oxe. Você está dançando. Oxe. O que é isso? Eita, faz negócio certo, moço. Como que eu vou descobrir? O que é, Isaac? Faz aí para mim tentar descobrir. Ah, tem... Tem esse negócio assim? É o tamanduá. Não? Ah, já sei. Olha o outro bicho que tem tromba na boca assim. É o elefante, né? Acertei? Acertei. Super Hiper Mega Braster. Deixa o seu like. E os amiguinhos, está 4 a 3. O Isaac está ganhando. E sobrou só este. Que é o que o papai vai imitar. Qual será? Fica aí, Isaac. Eu vou abrir aqui para mostrar para os amiguinhos. Eita, como que é difícil para abrir isso, hein? Opa. Ai, ai, ai. É esse daqui, amiguinhos. Eita, bora lá então. Opa. O Isaac que vai gravar, hein? Ai, amiguinhos. Como que será que eu vou imitar? Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Já sei. Olha esse daqui, Isaac. Presta atenção, hein? Deixa eu tirar esses brinquedinhos que estão aqui, perto de mim. O leão. Não. Um touro. De segunda. Você acertou, cara. De segunda. É um touro que eu estou imitando. Amiguinhos, amiguinhos. Terminou tudo empatado, Isaac. Na nossa brincadeira da mímica. No dia de hoje. Super, hiper, mega, blaster. Eu acertei todos que o Isaac imitou. E o Isaac acertou todos que o papai imitou. Demais. Profissional. Toca aí. Ah, amiguinhos. Chegamos ao fim do vídeo do dia de hoje. Ah, Isaac. Mas não fique triste. Porque amanhã terá mais Isaac Diversões. E se você gostou do vídeo do dia de hoje, deixa o seu like. E se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos... Próximos vídeos que estão por vir. É isso aí. Compartilha com todos os amigos. Para geral, né, Isaac? Sim. Um beijão. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até mais. Vamos lá.